Boa tarde com o edital publicado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Supremo TV. Eu sou a Carol Carlos e hoje faremos uma análise do edital de magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG. E para bater esse papo comigo eu vou convidar aqui Tiago Gandra, professor da casa, que é juiz de direito, coordenador da nossa turma, da nossa preparação para a magistratura TJMG, sobre a qual vamos falar também no finalzinho. Então fiquem comigo até o final para a gente ver como é que vai funcionar o concurso. E também para entender sobre a nossa preparação. E enquanto eu convido o Tiago e fixo aqui nos comentários o tema da nossa live, para todo mundo entender do que a gente está falando, eu já peço para vocês para enviarem essa live para os amigos aqui no aviãozinho, no cantinho aqui da tela, beleza? Porque aí assim a gente consegue chamar mais gente para entender como é que vai funcionar esse certame, beleza? Vou fixar aqui nos comentários. Análise de edital. Magistratura. TJMG. Quem aqui estava ansioso, ansiosa por este concurso, hein? Deixem aqui para mim no chat. Sejam muito bem-vindos. Lucília, compartilhando direito. Luiz, desça. Vamos começar então o nosso papo. Vou chamar aqui o professor Tiago Gandra. Conseguem me ouvir direitinho, pessoal? Tudo certo? Tiago, tudo bem? E aí, Carol? Tudo jóia? Tudo jóia. Melhor ainda com esse edital, né? Publicado aí para todo mundo que estava ansioso para fazer esse concurso. Beto, eu estava postando nesse edital agora no segundo semestre, até estava com uma certa esperança da prova ser ali por volta de dezembro e tudo, mas ficou meio do mesmo corrido, o tribunal preferiu mandar para fevereiro. Também acho que é mais razoável, né? Esperar aí a vacinação avançar, a gente poder fazer uma prova com mais tranquilidade, Então, ficou para fevereiro. Bom que a gente ganhou mais um tempo. É, bom que ganhou mais um tempinho para se preparar e a gente vai falar sobre o curso ainda hoje nessa live aqui, né? Bom, para a gente começar, então, o nosso bate-papo, eu vou fazer só um panorama de inscrições, taxa e remuneração e aí eu te passo a palavra para saber mais alguns detalhes, tá bom? Pessoal, as inscrições para o concurso vão das 14 horas do dia 25 de outubro às 16 horas do dia 23 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 300,00 e a remuneração do cargo de juiz substituto é de R$ 30.404,42. R$ 30.404,42. Tiago, agora eu quero te ouvir, você que é juiz de direito, professor da casa, coordenador do nosso curso, tem uma vasta experiência profissional aí e coordena a nossa turma também. Vamos falar, então, sobre vagas e requisitos. Quantas são as vagas e quais são os requisitos que os candidatos que vão fazer esse concurso precisaram ter aí para prestar esse concurso? O tribunal abriu com 82 vagas e já separamos 58 para ampla concorrência e aquele percentual de 10% para portadores de deficiência e 20% para a população negra, os candidatos negros. Então, nós estamos com 82 vagas e 158 de ampla concorrência. Mas, certamente, precisa de mais. Eu acho que, embora o tribunal tenha aberto concurso para 82 vagas, se houver aprovação em números superiores, pode ser que ainda haja formação de reserva e convocação, sabe? Entendi. E essa questão das vagas é sempre uma preocupação de todo mundo. Ah, são quantas vagas? Será que são poucas vagas? São muitas vagas? Então, bom saber que é preciso ter até um pouquinho mais, né? Não, sem dúvida. A verdade é o seguinte. A verdade é que no TJ de Minas, pelo menos, imagino eu que nos próximos anos, nós vamos ter concurso todo ano, praticamente. Porque há uma defasagem, há uma necessidade, né? E nós vamos ter aí muitas aposentadorias nos próximos, talvez, dois ou três anos. Então, nós vamos ter ainda, nesses próximos anos, ainda alguns concursos ainda. Eu acho que ainda, pelo menos, dois ou três anos seguidos de concurso. Agora, sobre os requisitos, né? Você tinha comentado. Os requisitos, eles estão todos previstos lá no item 4 do edital. Eu até estou com o edital aberto aqui, porque são vários requisitos, né? O pessoal fica um pouco inseguro. Mas eles, assim, eles estão bem relacionados no item 4. No item 4.1 do edital, você encontra lá, obviamente, para ingressar na carreira, né? A aprovação no concurso. Aí tem que estar no exercício dos direitos políticos, civis. Tem que ser brasileiro, né? Aqui ainda tem que estar em dia com as obrigações eleitorais. No caso de homem, está em dia com o serviço militar. Baixarel em direito, no mínimo, há três anos, né? Tem aquela questão também da prática jurídica, da atividade e tudo. Que a gente vai falar daqui mais pra frente um pouquinho. Enfim, a questão importante é que não pode ter antecedentes criminais, né? É feito uma investigação social e criminal em relação aos candidatos. Então, evidentemente, você não pode ter antecedentes criminais. E mesmo que haja qualquer tipo de registro, você vai precisar justificar. Porque, às vezes, a pessoa tem algum registro, mas que não configura a condenação por um crime. Mas aparece um registro. Então, você talvez tenha que justificar por que apareceu aquele registro lá, enfim. Desde que não haja uma condenação, não vai ser impecível. Muita gente tem essa preocupação, né? Ah, não, mais uma vez aconteceu isso comigo. Não, se você não foi condenado, você tem possibilidade de justificar, né? As razões pelas quais, né? Aquele, de repente, aquele boleto de ocorrência foi feito e tal. É possível ainda questionar. O que não pode ter é a condenação. A condenação, realmente, é um problema, né? Pra... 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 Pra ingressos na carreira. E, evidentemente, saúde física, ambiental, isso tudo vai ter que... Você vai passar por exames e tal, né? E tem a fase da investigação social, que é uma fase do concurso também. E que é requisito pra ingresso, né? Você vai ter que ter bons antecedentes sociais, vamos dizer assim. Vai ter que ter autoridades abonando a sua entrada na carreira. Termos de requisito é isso. O que causa mais problema, primeiro, é a prática jurídica, né? É, vamos falar dela, então. Esse é um ponto, assim, de grande dúvida em todos os concursos. E nesse de magistratura também. Então, conta pra gente, Tiago. O que vai valer, ou o que vale, né? No geral, como prática jurídica pra esse concurso de magistratura? É, essa questão, assim, desde 2009, o CNJ deu uma pacificada. Então, em 2009, o CNJ editou a resolução 75, né? Ela tá praticamente repetida no ponto 15.2 do edital. 15.2.4, pra ser mais preciso. Ela tá praticamente repetida. Mas, basicamente, é o seguinte. Se você exercer, né, atividade, uma atividade que é exclusiva de bacharel em Direito. Então, aí, o leque é amplíssimo, né? Depende da atividade que você exerce, mas você tem que exercer atividade exclusiva de bacharel em Direito. Conta, vale. A advocacia, evidentemente. A advocacia, o único requisito é que você precisa ter cinco atos privativos de advogado no período de um ano. E, no mínimo, em cinco processos diferentes. Aí, privativo de advogado seria audiência, recursos e tal, que você precisa ter e comprovar. Agora, não necessariamente você precisa exercer a advocacia, porque, de repente, você pode exercer um cargo público, um cargo, uma função pública, que exija conhecimento predominantemente jurídico. Se isso acontecer, esse tipo de cargo você pode utilizar, desde que você obtenha uma certidão lá do órgão que você trabalha, indicando quais as atribuições exatas do cargo, justificando por que você, para exercer aquele cargo, precisa de conhecimento jurídico fundamental, preponderante. Só que esse tipo de situação passa pela comissão examinadora. A comissão vai avaliar aquela certidão, avaliar a função exercida para decidir. O CNJ permite e consta isso no edital também. Função de conciliador conta. Então, conciliador por no mínimo um ano. Você tem que ter, no mínimo, um ano como conciliador. Você tem que ter, pelo menos, 16 horas por mês nessa atividade de conciliação, durante um ano, no mínimo, conta também. Trabalho como mediador ou árbitro nos tribunais de arbitragem, também conta. E, no nosso edital, o tribunal acrescentou pós-graduação. Só que essa pós-graduação, é interessante pelo seguinte, ela só vale se você iniciou a pós antes da resolução de 2009. Então, assim, é só para a pós bem antiga mesmo. Para quem está agora na pós, não vai contar o tempo. Só vai contar título, né? Título, arrumado. E lembrando que esses requisitos aqui, você pode preencher até o dia da inscrição definitiva. Eu estou falando de praticamente um ano. Então, você tem um ano para completar o terceiro ano, por exemplo. Você tem dois anos de atividade, porque a inscrição definitiva, você tem que passar pela primeira fase, segunda fase, correção das provas, para depois publicar o início da inscrição definitiva, quando você tem que apresentar. Então, assim, tem tempo, provavelmente daqui mais de um ano ainda, para chegar a essa fase de inscrição definitiva. Ah, sempre pergunto. Ah, professor, estágio. Estágio não conta. Nenhuma atividade anterior à sua formação no curso de Direito conta. Tá, não, mas eu exerci o cargo, você era formado em Direito? Não, então não conta. Está na norma do CNJ. Tem que ser, o tempo só conta depois da colação de grau no curso de Direito. Então, aí não tem jeito mesmo, tempo de estágio e tal, não conta mesmo nem nenhuma atividade antes de formar. Depois de formar, aí sim. E o edital ainda é específico, né? Três anos de bacharelado em Direito. Então, justamente para quebrar essa dúvida aí. Bom, então falamos. As informações gerais, passei para vocês no início. Falamos de vagas, requisitos, o que vale como prática. E agora, Tiago, quais são as fases? Os candidatos precisarão passar por quais etapas para realizar esse sonho aí de serem juízes e substitutos? As etapas do concurso de magistratura também, já há algum tempo, estão regulamentadas pelo CNJ. Essa mesma resolução, a 75. E a gente tem prova objetiva, que são as questões fechadas, as duas etapas de prova escrita, uma com questões mesmo discursivas e outra com duas provas de sentença, sentença cível e criminal. A instrução definitiva, que é a avaliação psicológica, avaliação médica, a sindicância da vida pregressa, antecedentes sociais e criminais. A prova oral e depois a avaliação de títulos. De todas essas etapas, a única que é só classificatória são os títulos. As demais todas são eliminatórias. Na primeira fase, que é a prova escrita, são 100 questões, 4 opções de resposta, A, B, C e D. O candidato tem 5 horas para fazer as 100 questões. E aí as questões são distribuídas em 3 blocos. Então você tem o primeiro bloco de civil, processo civil, consumidor e estatuto da criança e adolescente, sendo que civil, processo civil com 10 questões cada uma, consumidor e ECA, com 5 questões cada uma. O bloco 2, com penal, processo penal, constitucional e eleitoral, com todas cada uma com 10 questões. E o terceiro bloco, com empresarial, tributário, ambiental e administrativo, sendo que empresarial e administrativo com 10 questões cada uma, tributário e ambiental, 5 questões cada uma. Então, desse total, para você ser aprovado, você precisa fazer pelo menos 30% em cada bloco, mas não pode fazer menos que 60% do total das 100 questões. Então tem que acertar pelo menos 60%, sendo pelo menos 30% em cada bloco. E para os candidatos que estão nas vagas de deficiência e negros, basta que ele faça esse percentual e ele está habilitado, ele vai fazer a segunda fase. Para os demais candidatos, ele precisa estar entre os 200 primeiros, se for em menos de 1.500 inscritos, que eu acho pouquíssimo provável. Provavelmente nós vamos ter 300 que vão se classificar, os 300 primeiros se classificando para a próxima fase, porque a gente vai ter certamente mais de 1.500 inscritos no concurso. Já na prova escrita, que é a prova aberta, já é a segunda fase, e aí nós temos uma primeira prova em um dia, com cinco questões abertas sobre qualquer das disciplinas do edital, lembrando que qualquer das disciplinas, mais aquelas noções gerais de direito e informação humanística, que sempre e certamente vai estar em uma dessas questões, porque ela não é cobrada na primeira fase, então certamente uma das questões é sobre noções de direito e informação humanística, com certeza. O candidato tem quatro horas para fazer a prova, pode consultar a lei seca, mas só a lei seca, como de praxe, e também para ser aprovado nessas primeiras cinco questões, você precisa fazer 60% do total de contos ou das questões. E aí você faz a prova de sentença. As sentenças só vão ser corrigidas se você fizer 60% das questões, mas a prova de sentença é no outro dia, você tem dois dias, dias sucessivos, um dia para a sentença cível e um dia para a sentença criminal, quatro horas para fazer cada uma das sentenças, também em cada uma delas tem que fazer 60%, e também consulta a legislação seca, sem jurisprudência, enfim, aquele padrão já de segunda fase de concurso que a gente conhece. E aí, feito, atingido 60%, você inicia a fase de inscrição definitiva, é uma fase mais longa, tem que apresentar toda uma documentação, é o momento que você vai ter que comprovar a sua atividade jurídica, enfim. Eu até recomendo, assim, quando você tiver um tempinho dos seus estudos, às vezes está um dia ali que você já perdeu porque teve que fazer alguma coisa, não vai dar para estudar, aproveita para já colher certidões, já ir onde é que você tem que ir, para você não perder esse tempo, porque na hora que chega a fase de inscrição definitiva, fica uma correria danada, tanto documento, tem exame para fazer, então você fica bem corrido e com a prova oral em vias de ser matado. Então, assim, fica aquele desespero, sabe? Então, se você já puder e já separar alguma documentação, já é bom. Só fica atento que tem alguns documentos que têm prazo. Então, os exames médicos, por exemplo, tem que ser dos últimos 60 dias, não adianta você correr muito com eles, porque você vai ter que repetir. Fazer com muita antecedência, né? Exatamente. O ansioso, pega o edital, vê os exames, vai começar a fazer exame. É, vai fazer agora. É, vai fazer o momento certo e tal. E aí, você vai ver a prova oral, né? E a prova oral hoje, assim, melhorou muito, né? No meu tempo, quando eu ingressei na carreira lá, há mais de 12 anos, a prova oral, você chegava na hora lá, enfiava a mão no cubuquinha lá, tirava um número, e era um número que você ia ser questionado pelo examinador da matéria. Todo mundo sendo examinado ao mesmo tempo e tal, isso tudo acabou, né? Não era gravado na minha época. Hoje não, hoje a prova oral, tudo gravado, ninguém pode ser examinado junto com o outro, é sempre, cada candidato sendo examinado separadamente, cada componente da banca tem 15 minutos para poder arruir o candidato, sobre um ponto que foi sorteado 24 horas antes, então ele já chega sabendo quais os pontos que ele vai ter que enfrentar, né? Hoje, esse sorteio já é por programa, inclusive, né? O edital fala que vai, inclusive, divulgar cinco dias antes, né? O programinha para você ingressar, o não ingresso no programa, representa a desclassificação do certame e tudo, mas hoje, e aí, você tem que obter, cada examinador, ele vai te dar de zero a 10 pontos. Aí faz uma média simples de todos os examinadores, você tem que fazer 60. Feito 60, só correr para o abraço. Aí é o momento de maior felicidade, né? O ápice da felicidade. Exatamente. Bacana demais. E durante a prova oral, o edital também fala, né, Tiago, que durante essa arguição, vai ser permitida a consulta aos códigos que serão disponibilizados pela comissão do concurso, né? Isso. Aí você não pode levar, né? Lá costuma ter os livros lá, os códigos, aí você pode ter acesso. Inclusive, pode levar a legislação impressa para a prova, eu não falei sobre isso, pode levar. Só que ela serve os mesmos critérios. Você tem uma legislação mais recente, você ainda não tem ela no VADMEP, então pode levar a impressa, não tem problema nenhum, não. Desde que não tenha também anotações de doutrina, né? Nem suas, nem jurisprudência, nem nada. Aí pode ingressar também com a legislação impressa. Impressa. Bacana demais. E, Tiago, você que já tem experiência profissional vasta aí, já exerce o cargo já há bastante tempo, que passou por um concurso, com esse edital vendo assim e até sentindo também a temperatura do concurso aí, o que você pode falar para quem está nos assistindo sobre as provas? O que a gente pode esperar dessas provas? E depois eu vou falar aqui sobre as datas, porque o edital traz umas datas aqui prováveis, né? Só para alvorar o edital, que nós não temos data específica ainda, só os meses, mas depois eu vou falar disso também. Conta para a gente. Carol, sabe o que acontece? Já tem algum tempo que eu sempre falo isso assim, eu acho que o concurso do TJ de Minas, ele é muito linear. você não encontra uma discrepância muito grande de uma prova para a outra, sabe? As questões são muito lineares, o tipo de arruição é muito padrão. Claro, você tem ali uma ou outra prova que sai um pouco da curva, às vezes um examinador que pega um pouco mais pesado, mas em geral, ele é um concurso bem... Como é que eu vou dizer? Ele é padrão. O nível de profundidade não costuma ser, por exemplo, uma sorte do MP, que tem, às vezes, um nível de profundidade muito maior, de verticalização. Na magistratura, a gente tem uma tendência de provas que busquem que o aluno demonstre mais conhecimento para o candidato, demonstre mais conhecimento num campo mais vasto do que uma verticalização muito profunda. Então, eu costumo dizer assim, o candidato que vem para a magistratura costuma ser o candidato que tem um bom conhecimento de tudo. Não adianta ele ser muito bom numa coisa, porque no MP, por exemplo, você ser muito bom em penal é bom, porque as provas de penal costumam ser provas puxadas, sabe? Na magistratura, não. Você tem que ter um conhecimento horizontalizado. Claro, com profundidade, porque é um concurso que eu chamo de alto rendimento, você não vai passar na magistratura se você não tiver um conhecimento aprofundado, muito acima da média, é verdade. Mas, de toda maneira, não é uma prova que eu espero, assim, questões esquisitas, perguntas muito malucas. Isso não vai com a questão da magistratura, não é o padrão da magistratura. Teorias doidas, né? Não. E eu estou vendo a banca aqui, estava observando a banca que está, não estou considerando suplência, estou considerando o que está lá hoje, que são os que vão fazer as suas questões de prova. Da banca, eu estava reparando, só tem um, por exemplo, que é de uma câmara criminal, que é o desembargador Jalves de Carneiro. Ele é o único de câmara criminal. Todos os demais é a câmara civil. E a representante da UAB é empresarial. A representante do Ministério Público, que entrou aí no final, depois já do andamento, da publicação da banca e tal, porque veio a norma do CNMP, do CNJ, eles fazem esse cruzamento, agora na banca de um tem que ter o outro. E aí tem a Ana Paula Mendes Rodrigues, que é o procurador de justiça, que com atuação, pelo menos pelo que eu pesquisei até agora, foi pelo menos conseguir informações, também numa câmara civil. Então, assim, e ela teve uma atuação quando promotora, nessa área de pessoas com deficiência, nessas promotorias, sabe, de pessoas com deficiência, situação de rua e tal. Então, assim, eu estou esperando uma prova muito linear, muito tranquila. O desembargador, na minha área, por exemplo, que é o penal, não vai aprontar maluquice na prova, com certeza. Ele é muito tranquilo, certamente a prova vai ser bem tranquila, assim, para quem está preparado, é claro, né? É uma prova tranquila, sem, assim, maiores surpresas, não. E o presidente da banca, que é o desembargador Rogério Medeiros, Garcia, ele é um desembargador muito culto, muito culto mesmo, mas muito simples. Gosta da região de São João do Rei, gosta das coisas simples da vida, adora ler e escrever, escreve muito, ele adora escrever, escreve vários artigos, muito mesmo. Então, assim, eu espero da banca uma prova tranquila, com nível de profundidade exigido com a magistratura, mas nada de surpresa, de desespero, não, absolutamente tranquila, é o que eu espero, espero que eu acerte. Estamos confiantes aí. E só para falar as datas para o pessoal que está nos assistindo, pessoal, prova objetiva, 20 de fevereiro de 2022, discursiva, 6 de maio, a sentença cível, 7 de maio, a sentença criminal, 8 de maio, então, dias consecutivos, prova oral prevista para novembro de 2022, e prova de títulos para dezembro de 2022. A data certinha vai sair depois, mas essa é a previsão. Tiago, antes... O que costuma mudar nessas datas, assim, que às vezes dá problema, é o tempo de correção das abertas, né? Então, assim, costuma a prova oral ficar meio ali sem saber se vai confirmar ou não por causa das abertas, mas em geral, e se não tiver nenhum problema, né, mais sério, na prova objetiva, mas fora isso, é o que eu falei, depois das abertas ali, você vai começar com a inscrição definitiva, provavelmente no meio do ano que vem, ali para agosto, setembro, você vai estar ali fazendo a sua inscrição definitiva. Excelente. Felina Rosa está perguntando, vai ter curso? Vai, óbvio, calma, a gente já vai falar disso. Só uma dúvida que surgiu aqui no chat, a gente já falou sobre prática jurídica, o Flaberson, advogado da ativo, conta como experiência jurídica? Entra naquele quesito da advocacia, né? Conta, conta. A advocacia voluntária conta. Conta sim. Excelente. Tá? Eu não sei, assim, como é que o pessoal, eu não sei de onde o pessoal está conversando com a gente, a gente acaba no Brasil todo, mas, assim, é muito comum o pessoal do interior, então, que tem mais facilidades, os trânsitos, o trânsito ajuda, você tem mais deslocamento, é cheio de dar ativo. Todo mundo quer ser dar ativo, justamente porque está trabalhando, né? Cinco processinhos por ano, é bem tranquilo. Excelente. É isso aí. Pessoal, então, vamos falar, então, sobre a nossa preparação. Planejar um curso realmente completo para o nosso aluno, com total cuidado, com toda preocupação, com a jornada de estudos dele mesmo, você coordena a nossa turma, como eu já falei aqui várias vezes na live, e, pessoal, o curso completo, e eu vou explicar o que vocês vão ter nesse curso. Olha só. Turma teórica, totalmente online, treinamento de exercícios, 14 horas de exercícios para vocês fazerem esse treinamento, que é muito importante também para praticar, e, claro, para encontrar ali os seus pontos de maior fragilidade, né, Tiago? Para saber qual matéria você precisa se dedicar um pouquinho mais, qual delas você... Não, agora já estou tranquilo nessa, vou me dedicar mais em penal, por exemplo. Então, é muito importante fazer treinamento, então, 130 horas de aulas teóricas, 12, 14 horas de aulas de exercícios. Além disso, nós teremos um diferencial muito bacana nessa turma, que é o que a gente chama de análises estratégicas, que serão ao vivo, são 12 horas de análises estratégicas, que são, na verdade, uma análise da disciplina do concurso, como ela vai funcionar, as dicas mais estratégicas para você prestar aquela prova naquela disciplina, então vai ser muito bacana, e essas análises serão ao vivo para os nossos alunos, e também teremos curso de súmulas e jurisprudência. A gente sabe o quanto é importante esse tipo de estudo, principalmente para os concursos de magistratura, então nós tivemos esse cuidado de incluir aí para vocês um curso que vai ser totalmente novo, você sabe, o Supremo não trabalha com junta, junta de aulas, e esse curso de súmulas e jurisprudência vai ser gravado especialmente para essa turma, então, de acordo com o edital, com todas as previsões, totalmente novo, completo, tenho certeza que vocês vão adorar, e o corpo docente, vocês já sabem, é o melhor corpo docente do Brasil, né? Tiago, fala mais um pouquinho para a gente sobre a turma, e depois eu vou falar sobre o desconto, que eu sei que vocês também estão curiosos para saber. Eu estou vendo aqui, deixa eu só responder duas perguntas que eu estou vendo aqui. Vamos lá. Primeiro, estágio de pós, conta, tempo, sim, você já está formado, já é bacharel em direito, é atividade exclusiva do bacharel em direito, estágio de pós-graduação em direito, é claro, tem que ser em direito, e quem fez transação penal pode participar, aí entra naqueles casos que eu falei, assim, a transação penal não representa condenação, então você não tem antecedentes criminais, mas certamente essa transação penal vai aparecer, e aí pode ser que você tenha que seja chamado pela comissão para justificar, explicar, enfim, aquele fato e tal, isso pode acontecer, mas em tese, inicialmente de cara, você não vai ser eliminado por causa dela, porque ela não representa antecedentes criminais, mas ela vai aparecer registrada, você vai ter que provavelmente justificar o que houve, o que aconteceu, enfim, qual é o fato para que a comissão avalie, se aquilo pode servir para te eliminar do concurso ou não, mas em princípio a transação penal como não é condenação, em tese, não impediria. quem já adquiriu o curso ou não é só tudo, aí é com você, Vamos falar disso, vamos falar disso sim. Bom, pessoal, rapidamente aqui só para a gente falar do desconto, que eu sei que é um ponto que vocês adoram saber, né? A turma está no nosso site já, então já podem correr lá para fazer matrículas supremotv.com.br, o link está na nossa bio, inclusive. O valor da turma, pessoal, o investimento para essa turma é de R$ 1.760,00, mas, como vocês sabem, a gente lança sempre com desconto e a gente está com 50% de desconto, a turma está saindo pela metade do preço, 10 parcelas de R$ 88,00. É um baita investimento, investimento muito bacana para vocês, pela metade do preço, pessoal, para um concurso desse, magistratura. Olha só, vocês têm muito tempo ainda para se preparar até a prova, a primeira prova é em fevereiro, então vocês têm esse gap aí que dá sim para se preparar, dá para se dedicar, então o curso está no site, já garanta sua vaga. E o pagamento pode ser feito por boleto bancário à vista, cartão de crédito em até 10 vezes, sem juros, e além disso temos o pagamento recorrente, que eu adoro, que pode ser feito até 8 vezes, que é aquele pagamento pessoal que não vai comprometer o limite do seu cartão, então você precisa ter de limite só o valor daquela parcela e aí mês a mês esse valor será descontado no seu cartão. Não precisa se preocupar, você vai ter aí um investimento ainda no seu cartão para comprar seus livros, comprar o seu lanche do final de semana, o que você quiser, podem ficar tranquilos que não vai atrapalhar o limite do cartão aí, beleza? A turma já está no site, repetiu o desconto, 50% de desconto, 10 de 88, mãe de uma magistratura estadual. Essa aí já está no clima. E lembrando, Carol, você já tinha falado, mas assim, o fantástico do Supremo, e já é uma tradição nossa, é que é sempre aula nova, não tem nada repetido, é uma aula para esse edital, para esse concurso, pensando nessa banca, então assim, a gente faz de tudo para entregar para vocês aí, o melhor conteúdo com os melhores professores, sempre muito atualizado. Nós temos muita legislação na minha área, por exemplo, que é o Penal, muita coisa nova, e agora desse último ano, tudo novinho, não tem me remenda, não tem requentado nada, tudo novo para vocês. Exatamente, e esse é um ponto assim, que a gente precisa ter muita atenção, né Tiago, com cursos complexos, que vão te exigir mesmo uma dedicação, uma preparação de qualidade, então gente, não caiam nessa de que, ah, compre aqui o seu curso, temos aqui não sei quantas horas de aula, e você vai ver realmente, as aulas são antigas, aulas desatualizadas, tivemos atualização, por exemplo, no CPC há pouco tempo atrás, galera. Então tomem cuidado com isso aí, porque o Supremo sempre se preocupa com isso, e sempre vai se preocupar, afinal o nosso aluno é o nosso foco sempre. Perguntaram aqui sobre a turma de magistratura, que nós tivemos há um tempinho atrás, pessoal, se a sua turma tem garantia de edital, fique super tranquilo, você terá acesso a essa turma de edital publicado, porque a garantia de edital dos nossos cursos diz o seguinte, se o edital sair até X data, você, matriculado nessa turma pré-edital, vai ter aí acesso gratuito e imediato à turma edital publicado. Confira isso aí direitinho, e se tiver, é claro que você vai ter sim essa turma no seu portal. Deixa eu ver, tem mais alguma dúvida? Aulas novas são diferenciais e importantes. Exatamente, a gente não trabalha com aula reaproveitada aqui não, aqui é time supremo, time supremo. Tiago, muito obrigada pela participação, foi excelente a live, tenho certeza que ficou muito claro como é que vai funcionar o concurso, e pessoal, temos uma análise também do edital no nosso blog, é só acessar lá o blog do Supremo, todos os detalhes estão lá para vocês, beleza? Se perderam a live, vai ficar salvo, assistam novamente, mandem para os amigos e vamos com tudo nessa turma, a gente espera todo mundo, né Tiago, na turma que está lá no site já. Está aí, estamos lá, estou às ordens pessoal, precisar de alguma coisa, estou sempre à disposição aqui, dúvidas sobre a carreira, estou sempre às ordens, mas em geral, em geral a carreira ainda é muito promissora, realização pessoal, enfim, é uma carreira que ainda oferece para quem ingressa, ainda uma condição de vida tranquila, razoavelmente tranquila, uma condição de trabalho também razoável, claro que a magistratura do Estado acaba tendo que dar uma rodada pelo interior, mas nada de traumático, ao contrário, a gente tem uma vida bem interessante no interior que eu tenho até saudade. Então, vem com a gente aí, vem para a turma, a turma vai ser bem legal, as pessoas estão demais, vai ser sensacional. É isso pessoal, contem comigo aí. Esperamos todos vocês, e qualquer dúvida é só mandar um direct que a gente está à disposição, e qualquer coisa também, é só entrar no nosso site, tem um íconezinho verdinho assim embaixo, no canto direito da tela, é o nosso WhatsApp, só clicar lá e conversar com o nosso atendimento, beleza? Obrigada pela companhia pessoal, obrigada Thiago, um abraço, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.